O Global Game Jam é o fim de semana de programação mundial de jogos. Ele ocorre geralmente em um fim de semana, começa na sexta-feira às 17 horas, acaba no domingo às 17 horas. Esse ano especialmente começou no dia 24, foi na sexta-feira às 17 horas no horário local, é assim no mundo inteiro. Ele tem por foco você explorar a criatividade e a criação de um jogo. É uma experiência corrida, 48 horas é pouco tempo para você fazer um jogo, então geralmente você faz só a primeira fase do jogo, algo para você ter o conceito de que é trabalhar a criatividade para fazer um jogo. É isso em geral. Para o nosso grupo organizar o The Fellowship of the Game, esse não foi o primeiro ano que a gente organizou, já é o quarto ano consecutivo que a gente organiza aqui a sede em São Carlos, especialmente com a colaboração no ICMC. E é bem gratificante porque durante os anos foi aumentando a quantidade de participantes. Então, esse ano a gente teve 31 inscritos, sendo que desses 31 inscritos, 23 pessoas tiveram presentes. Foram quatro jogos produzidos, terminados com imagem, alguns com som. Então, isso foi bem legal. E nesse ano também a gente conseguiu fazer meio que um preparatório antes de começar. Então, na quinta-feira do dia 23, a gente deu um mini curso de uma ferramenta para você poder programar jogo. E isso foi o que deu uma base para até um dos grupos estar desenvolvendo o jogo durante esse fim de semana. Foi bem legal essa parte. O interessante do evento, o interessante desse evento, é que aqui em São Carlos não foi uma sede fixa do evento. Ele é apenas uma das sedes em todo o mundo. É um evento que reuniu mais de 70 países esse ano. São 73 países nesse ano. Foram 485 localizações. Então, ele é bem grande mesmo. Aqui em São Carlos é uma sede, a gente tem contato com a sede da galera da PUC em São Paulo também. Que lá vai mais de 100 pessoas, então é muito maior o evento. E, não sei, você vê gente da Tailândia, Japão, China. Se você entrar durante o evento, tem na página deles mesmo, eles têm um stream que você pode ver o vídeo de um momento real. O que está acontecendo nas outras sedes. Então, você vê a galera andando, passeando, correndo. Às vezes até dá um tchauzinho para a câmera, alguma coisa assim do tipo. E aqui em São Carlos, quem organizou, você é membro, é o FOG, correto? É o FOG. E o que seria o FOG? Bom, o FOG é um grupo formado por alunos da graduação da USP São Carlos. Ele não conta apenas com alunos do curso de Ciência de Computação. Ele tem alunos da Física, alunos da Arquitetura, alunos de Engenharia. Porque fazer um jogo, ele não é apenas sentar e digitar código. Tem a parte de arte, de som, tem muito cálculo, tem muita matemática, muita física também no jogo. Então, no grupo a gente tenta passar toda essa experiência para os participantes. O grupo tenta trazer bastante palestra, participar de eventos como esse, trazer gente que já é da área também. E a gente tenta passar toda essa experiência. Então, no decorrer que você fica no FOG, você pode desenvolver mais de dois jogos, três jogos durante. Fora esses jogos pequenos durante eventos, assim. E isso vai te trazer uma experiência que durante a graduação não é oferecido. porque a gente faz um curso mais especialista em ciência, em pesquisa e não tem essa parte dos jogos. Então, a gente entra com essa base e o pessoal geralmente gosta. O pessoal que entra no primeiro ano fica até terminar a faculdade no grupo. Muitos voltam, trazem essa experiência de volta. Jornal DBC Web